E quem ainda não garantiu uma vaga na universidade, a partir de amanhã tem uma nova chance, viu? É que começam as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Quem tem mais informações é a repórter Ruth Andrade. As inscrições para o ProUni começam amanhã, dia 31 de janeiro, e seguem até o dia 3 de fevereiro. Os resultados da primeira chamada devem ser divulgados no dia 6 e os da segunda chamada no dia 20 de fevereiro. Para se inscrever no processo seletivo, é preciso ter feito o último Enem e atender a alguns critérios, como não ter diploma de ensino superior. Para bolsas integrais, o candidato deve ter a renda familiar de até um salário mínimo e meio. E em bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos selecionados na primeira chamada devem se apresentar com os documentos exigidos na instituição de ensino para a qual sinalizou o interesse, entre os dias 6 e 14 de fevereiro. Para mais informações, você pode acessar o site prouni.mec.gov.br. Ruth Andrade, para o TVU Notícias. E aí